Salve, salve galera! Gente, olha só, olha que peça show, gente. Garganta de lambou pé vermelho. Gente, essa garganta de lambou aqui vai pro meu amigo Geovane. Geovane, amigo do Erlange. Fazer o envio aqui da minha cidade, o Erlange pediu. Gente, quem quiser adquirir, gente, o telefone tá aí na tela, o telefone do meu amigo Erlange, pra adquirir esse piu aqui, garganta de lambou pé vermelho. Tem outro modelo também que eu vou já mostrar, primeiro vocês vão ouvir o som desse. Eu não sou muito bom de piar lambou não, mas olha só. Cara, gente, é muito show. Muito show mesmo. Vale muito a pena adquirir, tá sabe, gente? Quem for querer, o telefone tá aí na tela. Esse é o verdadeiro garganta, esse aqui pra pé vermelho. Também tem um garganta de pé roxo, o Erlange faz, né? Esse aqui da pé vermelho. E ele também tem nesse modelo, gente. Esse aqui é meu, ele me presenteou. Ó, gravada a marca FVM e, é claro, a sigla do canal do Erlange, tá certo? Olha a qualidade, gente. Olha o acabamento desse piu. Foi presente pro meu amigo Erlange, vai ficar pro resto da vida aqui. Já é o segundo, eu tenho dois pius dele, né? Tem o da pé roxo também. Infelizmente não tô com ele aqui. Mas olha o som desse bichinho aqui, viu? Galera, é muito, muito show de bola, gente. Eu não sou bom de piar lambuna. Quem quiser adquirir, gente, qualquer um desses modelos, tá? Garganta de pé roxo, garganta de pé, perdão, garganta de pé vermelho, nesse modelo ou nesse, você vai entrar em contato com o meu amigo Erlange, telefone que tá aparecendo aí na tela, tá certo? E se você quiser adquirir, gente, fio da Codorninha Piriri, ó, certo, gente? Esse aqui sou eu que faço, né? Esse modelo aqui, ele é o mais próximo possível do som da Codorninha, certo? E fica apenas 30 reais. Esse aqui vai pro rapaz, esqueci a cidade agora, esse aqui lá do Piauí, vou mostrar o som dele. Gente, é muito, muito, muito top, certo? Tem outro modelo também, que eu vou, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né? Pessoal aqui é o de Codorninha Piriri, agora eu vou mostrar o garganta de Codorninha, esse pessoal já conhece, eu tenho a ponta entrega, tá certo? A pronta entrega, ponta não, pronta. Olha esse daqui, gente, ó. Esse daqui vai viajar pra Sergipe. Amigo lá de Sergipe, esqueci o nome. É o garganta de Codorninha, ó. Damião, quanto custa esse garganta de Codorninha? Gente, esse daqui custa apenas 80 reais. Ele tá apenas polido com a cera, né? Ainda vou dar o verniz, ele vai envernizado, com seu nome gravado, né? Se você quiser, é claro. Vai com seu nome gravado. E um cordãozinho pra você colocar no pescoço, tá certo? É muito show de bola, gente. Eu também tenho o da Codorninha nesse modelo. Vou pegar ali pra vocês verem, tá certo? Bom, gente, pra Codorninha Piriri, eu também tenho nesse modelo aqui, ó. Ele é muito semelhante ao garganta. Você pode ver, ó. Você pode ver que ele é um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor. Esse aqui é em ébano nacional, tá certo? Ele fica 100 reais nessa madeira. Em jacaranda violeta ele fica 80, com afinação pra Codorninha. Que é, gente, o mais perfeito que eu já vi. Ele fica muito, muito, muito próximo mesmo. Esse é com a tampinha de PVC, né? Mas ele vai com a tampinha de madeira também. Esse daqui é a tampa em PVC, porque esse aqui é meu, tá certo? Olha o som dele. Esse aqui é o chamado simples. Tem um chamado também que você vai fazendo o traculejadinho aqui. Fica mais bacana, fica mais real. Olha só. Galera, é muito top. Só quem tem sabe a qualidade que é um teu como esse. Nessa madeira, 100 reais. Certo, gente? E também tem, gente, o pessoal pergunta muito. Minha irmã, você ainda tem pio de siriema? Vendo bastante pio de siriema, tá certo, gente? Eu vou tá pegando ele aqui. Só pegar aqui no meio dos outros, tá? Olha só, galera. Pio de siriema. Ele é em alumínio, tá certo, gente? Se usar arranhões, gente, não tem como. Porque precisa ser amassado aqui, não tem como não ficar arranhado. Mas ele, olha a qualidade de som. É top, gente. Show de bola. Apenas 30 reais, tá certo? 30 reais. Aí, gente, eu tenho disponível, né? Pio de chifre. Tenho disponível a pronta entrega. Garganta de Cudorniz, certo? Em Jacaranda Violeta. Da Codorninha. Perdiz de Capivara. Em Jacaranda Violeta. Todos esses eu tenho disponível. Tô aguardando chegar a madeira. Pessoal que pediu coleção completa, gente. Já tem gente aí que pediu há mais de três meses. Infelizmente, eu não tô conseguindo fazer. Porque a minha madeira que veio, não deu pra quem quis. Rapidamente acabou. Tô aguardando minha amiga de vã. Se Deus quiser, na próxima semana vai tá mandando pra mim mais madeira. E vou tá botando aí no canal, tá certo? Pra adquirir, gente, qualquer um desses pios aqui que eu mostrei aqui, ó. Tá? Esses aqui. É comigo. No contato que tá aparecendo aí. Do lado direito da tua tela. Tá certo? Do lado direito. Acredito eu que vai ficar do lado direito. Na edição eu vou ver ainda. Do lado direito da tua tela. Vai ter o número pra você entrar em contato e levar qualquer um desses pios. Tá certo? Ou de Siriema. Qualquer um dos outros. Pra quem quer adquirir o Garganta de Lambu. Né? Garganta de Lambu é com o meu amigo Erlange. Tá certo? Olha só, gente. Olha a qualidade disso. Beleza? Pra adquirir esse Garganta de Lambu aqui. É com o meu amigo Erlange. Esse aqui é pra pé vermelho. Ele também tem pra pé roxo. Telefone do lado esquerdo da tela. Tá certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter passo a passo daqui pro final da semana. Tá certo? Ainda vou ver aí. Acredito eu que eu vou fazer o passo a passo do pio de Lambu de uma maneira simples pra você tá fazendo em casa. Tá certo? Vou procurar uma maneira simples de fazer ele pra que o pessoal consiga fazer um pio bom sem sair de casa, fazer coisas simples e que um pio fique bom. Beleza, gente? Mais uma vez, olha só. Certo? É só entrar em contato com o meu amigo Erlange e adquire. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado. Obrigado.